Iniciando mais um vídeo pra vocês amigos e amigas, máquina de lavar roupas, lavadora de roupas, centrífuga de lavar roupas Olha aí ó, tanquinho de lavar roupas Colomark 16kg, 14x de R$ 72,46 aqui na Magazine Luiza É um vídeo completo aí de eletrodoméstico, máquina de lavar roupa, lavadora de roupa de várias lojas aí amigos e amigas Não saia senão você vai perder as ofertas, tanquinho de lavar roupas, sugar, agora LavaMax 14x de R$ 65,03 Olha aí que top aí amigos e amigas, vamos seguindo aqui ó, não saia do vídeo que é um vídeo completo aí pra vocês Aqui na Magazine Luiza, depois Carlos Bahia Lavadora de roupas Consom 12kg de R$ 2.399,00 por R$ 1.899,00 Ou em 24x de R$ 89,00 aqui no Cartão Luiza Lembrando que esses valores podem sofrer alteração a qualquer instante, a qualquer momento aí amigos e amigas Já iniciando aí final de mês de maio, iniciando mês de junho aí pra vocês Lavadora Electrolux 14kg 24x de R$ 99,00 no Cartão Luiza R$ 1.999,00 é o valor à vista Você que tá perdendo os vídeos aí ó, deixa o like pra não perder nenhum vídeo Outra lavadora de roupa aqui, amigos e amigas Máquina de lavar roupa Brastemp, preço imbatível 12kg de R$ 3.099,00 por R$ 2.299,00 aí amigos e amigas É Magazine Luiza ofertas, Magazine Luiza promoção, Magazine Luiza pra vocês Finalizando mês de maio Máquina de lavar roupa Brastemp, 17kg R$ 3.399,00 por R$ 2.599,00 Lembrando que esses valores podem sofrer alteração a qualquer instante, a qualquer momento Aqui do lado tem Casas Bahia, então vamos aqui ó Nas Casas Bahia também, ver os valores pra vocês Fique atento Vídeo todo dia aqui no canal Se você está perdendo o vídeo, deixa seu like pra não perder nenhum vídeo E você que não se inscreveu, se inscreva no canal Lavadora de roupa Brastemp 17kg, premium 24x de R$ 112,45,00 no cartão Casas Bahia pra vocês Sua casa merece, Casas Bahia tá aí a parte de dentro Magazine Luiza, Casas Bahia, Carrefour, Lojas, Havan É preço pra vocês Lavadora de roupa Electrolux, 14kg 24x de R$ 83,29 R$ 1.999,00 o valor à vista E pessoal Você que ainda não se inscreveu em nosso canal Se inscreve em nosso canal Você está perdendo muita promoção Muita oferta aí Deixando de se inscrever no canal Então fique atento Lavadora de roupa Electrolux Na etiqueta amarela R$ 1.899,00 Essential Care Aqui nas Casas Bahia pra vocês Olha aí a parte de cima É 14kg Bora para a próxima Aqui de 8,5kg Amigos e amigas Máquina de lavar roupas Electrolux 8,5kg R$ 1.599,00 Lembrando aí que esses valores Podem sofrer alteração a qualquer instante A qualquer momento Então fique atento A gente roda as lojas aí Pegando os valores Mas a qualquer instante Pode sofrer alguma alteração E não é muita coisa Mas de vez em quando Sofre alguma alteração Máquina de lavar roupa Brastemp 14kg 14 vezes de R$ 199,92 No cartão Casas Bahia R$ 2.799,00 É o valor à vista É o preço Canal Preço diário Segue nosso canal Segue nossa página Tá aí a interna Bora para a próxima Aqui agora a marca Consum É 15kg Máquina de lavar roupas 15kg Casas Bahia 14 vezes De R$ 164,21 R$ 2.299,00 O valor à vista Para vocês Olha aí que top Amigos e amigas Vamos seguindo aqui Mais preço para vocês Máquina de lavar roupas Lavadora de roupas Consum 9kg Aqui nas Casas Bahia Para vocês Lembrando que o parcelamento É no cartão Casas Bahia Vamos aqui Na porta aqui Que tem mais preço Aqui Mais etiqueta amarela Mais oferta Mais promoção Lavadora de roupas Electrolux É 11kg 14 vezes De R$ 135,64 R$ 1.899,00 O preço à vista As oferta As promoção Das Casas Bahia Eletrodoméstico Para vocês Lavadora de roupa Brastemp 12kg 12kg Com ciclo Tiramanchas R$ 1.899,00 Lembrando amigos e amigas Você que não se inscreveu em nosso canal Se inscreve em nosso canal Você que não deixou seu like Deixa seu like Você que não deixou seu comentário Deixa seu comentário Agora aqui no Carrefour Supermercado Carrefour Também com muita etiqueta amarela Com muita oferta Com muita promoção Lavadora de roupas Máquina de lavar roupas Lavadora de roupas Semi-automática Para vocês E já iniciando aqui Máquina de lavar roupas Aqui no Carrefour 14kg De R$ 2.699,00 Por R$ 2.449,00 Lembrando também Que esses valores Podem sofrer alteração A qualquer instante A qualquer momento Amigos e amigas E aqui nesse valor Você pagando a vista Tem um desconto top De mais de R$ 200,00 Pode ser feito em 20x De R$ 122,45 No cartão Carrefour Você que até seu cartão Carrefour Os vendedores aqui Os atendentes Vão te passar todos os detalhes Você que até seu cartão Carlos Bahia Cartão Magazine Luiza É só comparecer em alguma loja E os vendedores Vão te passar Todas as informações Amigos e amigas Outra máquina de lavar roupas Electrolux Para vocês Deixe aí nos comentários A cidade que você está Assistindo o nosso vídeo Deixe aí também Nos comentários A loja que vocês Querem que a gente Pesquise preços Nós vamos pesquisar Vamos encontrar a loja Encontrar o produto Que vocês querem Encontrando A gente vai mostrar Para vocês Então deixa no comentário Aí amigos e amigas Estamos saindo aí Todo dia Rodando as lojas Para pegar o melhor preço Para pegar o melhor preço Para pegar o melhor preço A melhor oferta Olha ali Olha ali Lavadora de roupa Electrolux Colores Pode mudar a loja Pode mudar a loja Pode ser feito em 20 vezes No cartão Carrefour De 144 reais De 144 reais 12 quilos 12 quilos BWK Olha aí Olha aí De 2699 reais Olha aí Que oferta top Por apenas 2.399 reais E pode parcelar também No cartão Carrefour Em 20 vezes De 119 reais E 95 centavos Top bacana Essas ofertas Aqui para vocês É só etiqueta amarela É só oferta É só promoção O canal É o canal Preço diário Lavadora de roupas Consum É 12 quilos Na oferta Aqui no Carrefour Para vocês De 2.299 reais Por apenas Olha aí O desconto top Aí para vocês 2.098 reais Somente Gerando aí Um desconto Para vocês De 201 reais Bacana hein Amigos e amigas Carrefour Aí com grande Oferta Com grande Promoção Para vocês É lavadora De roupas Consum Tá aí Os detalhes As configurações Se você quer ver Direitinho É só dar uma pausa Aí amigos e amigas Também A parte de dentro Aí Dessa máquina De lavar roupa Que vocês Sempre perdem A parte interna Aí Tá aí Para vocês Vamos seguindo Aqui amigos e amigas Máquina de lavar roupas Para vocês Aqui no Carrefour Vamos seguindo aqui com mais oferta Com mais promoção Com mais promoção Para vocês Olha aí Top aí Para vocês Amigos e amigas Agora aqui do lado Aqui ó Duas máquinas De lavar roupas Semi-automática Vamos pegar o preço Também na etiqueta amarela Na oferta Na promoção Lavadora Lavadora Colomark Semi-automática 16 quilos Na etiqueta amarela De várias lojas De várias lojas Eletrodomésticos Eletro Móveis Decoração É vídeo Todo dia Aqui no nosso canal E agora Aqui mais Máquina de lavar roupas Aqui na loja Havan Para vocês Lavadora de roupas Aqui amigos e amigas Lavadora de roupa Electrolux 11 quilos Lojas Havan 10 vezes De 209 reais E 99 centavos Parcelamento É no cartão Havan E amigos e amigas Você Que quer ter seu Eletrodoméstico Nas lojas Havan E quer parcelar No cartão Havan Só comparecer Nas lojas Havan E os atendentes Também vão te passar Todos os detalhes Todas as informações Para você Adquirir seu cartão E parcelar Suas compras Seus eletrodomésticos Seus eletros Aqui nas lojas Havan Mais máquina De lavar roupas Aqui E aqui na loja Havan Máquina de lavar roupas É Consum É 12 quilos É 10 vezes De 229 reais E 99 centavos Lembrando mais uma vez Para vocês Que esses preços Esses valores Podem sofrer alteração A qualquer instante A qualquer momento E aqui nas lojas Havan Os eletrodomésticos Estão em 10 vezes 10 vezes sem juros No cartão Havan Então todos os eletrodomésticos Aqui ó Na parte de Máquina de lavar roupas Geladeira Fogão 10 vezes 10 vezes sem juros No cartão Havan Então fique atento Top Tem essa máquina de lavar roupas Da Electrolux Marca confiável Marca confiável Consum Electrolux Brastemp Só marca top Para vocês Outra máquina de lavar aqui Amigos e amigas Brastemp Brastemp Que bonita Que bacana Essa máquina de lavar Olha aí A interna dela Amigos e amigas Vídeo todo dia Aqui em nosso canal Obrigado por estar Assistindo nosso vídeo Obrigado por se inscrever Em nosso canal Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo